Olá para você que acompanha as redes sociais do A1 Online. Hoje estamos aqui em nosso estúdio com as vereadoras do município de Aratiba, a Márcia Balen Maté e a Débora Sense. E nós vamos conversar sobre um dos eventos da atual edição da Espoara, que é o Encontro Regional de Vereadoras. Será realizado no dia 6 de outubro com o tema Mulheres na Política. Primeiramente, sejam muito bem-vindas. Boa tarde, Vicente. Boa tarde a todos os espectadores que nos acompanham através do A1 Online. Esse importante meio de comunicação que chega em todos os cantos da nossa região, do estado e do país, né, Vicente? Então, com o início marcado para as 9 horas, o evento promovido pela Câmara de Vereadores da Aratiba contará com várias palestras ao longo de toda manhã do segundo dia da feira. Então, após o café da manhã marcado para as 9 horas, às 9h30, a programação inicia com o pronunciamento das vereadoras Márcia Maté e Débora Sense. Primeiro, Márcia, eu queria que você comentasse como surgiu a ideia da realização desse evento por parte da Câmara de Vereadores lá do município. Então, Vicente, eu e a Débora conversamos por algumas vezes, a gente, em princípio, ia fazer esse evento lá dentro da Câmara. Porém, com a oportunidade da Expoara e como, geralmente, é uma feira muito bem grande, enfim, de muita relevância aqui na região, decidimos, né, Débora, fazer o evento na Expoara. E aí a gente buscou o apoio dos colegas da Câmara, da administração da CIA, que é a grande organizadora da feira, né, e fomos, né, fomos bem-sucedidos em relação, né, a termos de espaço e, inclusive, temos um espaço oficial na feira, né, então até nós agradecemos, né, a administração, agradecemos a CIA, que é a, né, que está organizando toda a Expoara, por nos ceder esse espaço, o espaço nobre, né, de, oficial dentro da Expoara. Então, o que acontece na sexta-feira de manhã. E, Débora, comenta um pouquinho, qual, para vocês, assim, qual que é, de fato, a importância desse envolvimento feminino na política, seja participando como candidatas, né, vocês são vereadoras lá no município da Aratiba, ou também participando ativamente no processo eleitoral como eleitoras que acompanham todo o processo e buscam estar por dentro de tudo que acontece na política. Então, eu acredito que a mulher, ela tem um envolvimento diferente na política, né, talvez pela sensibilidade que a mulher busca, mas muito mais pela representatividade que a gente tem, né, então o nosso eleitorado, assim, o público que nos elegeu, ele é a maioria mulheres, né, então nas nossas propostas de campanha, já no nosso mandato a gente trabalha muito a defesa das mulheres, as políticas públicas das mulheres. Não que não trabalhemos as outras áreas, né, mas um dos nossos focos é as mulheres, né, a gente já trabalhou durante o mandato com outros grupos, com outras atividades, e agora a feira é um momento da gente expor um pouco do nosso trabalho também e trazer as mulheres para esse espaço, né. Eu sempre digo que o protagonismo da mulher na política, ele é muito importante, porque a gente é o espelho das mulheres que estão na sociedade. Então, protagonizar esse evento, disponibilizar para as mulheres, é levar a informação, principalmente. E especificamente sobre esse ponto, né, a gente sabe que a política ainda, infelizmente, é uma área que tem um protagonismo muito grande masculino e um espaço nessa feira, que é uma das maiores feiras aqui da nossa região, como ela contribui especificamente para mobilizar o público feminino para essa importância da participação ativa das mulheres? Então, a gente vê que ao longo da história, a política sempre foi uma figura mais masculina, né. As próprias mulheres, num período, se moldaram numa figura masculina na política, né. Hoje a gente vem conseguindo mudar isso, né. Construir figuras de referência... Mais femininas, né. A gente percebe que a mulher tenta se moldar a política. Eu acredito que não tenha que ser assim, né. A política, então, que se molde as mulheres, digamos, né. A importância do evento é mostrar que a gente pode organizar não só um evento, né. A gente participa todos os dias da sociedade, mas muitas vezes isso não é visto, né. A gente vai trabalhar também a questão da violência, que é bem evidente nos municípios, né. E com isso, trabalhando nesse tema da feira, a gente vai dispersar, né. Levar para os municípios bastante informação quanto a isso também. E, Márcia, além do pronunciamento de vocês na abertura desse evento, terá às 10 horas, então, a participação da deputada estadual Eliana Baer, né. Que integra a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa e fará uma palestra, então, para todo o público presente. Como um pronunciamento de uma pessoa que é, então, uma dessas figuras representativas da mulher na política, né, que tem um cargo de tamanho e importância aqui no nosso Estado, como ela contribui para, de fato, as pessoas que estiverem lá acompanhando entenderem essa importância feminina na política? É, a Procuradoria da Mulher, né, hoje ela existe desde 2015, 2016, né. Ela é um tanto nova, né. É um instrumento, hoje, legal, né, onde as mulheres buscam ajuda, buscam proteção. Então, a cada... de dois em dois anos são feitas eleições, né, onde outros deputados vão assumindo, vai se alternando, né. Então, é importantíssimo, né, a presença aqui na nossa cidade, da Procuradoria da Mulher, em função, né, que nós já temos... A Débora, inclusive, já tinha tentado até montar em Aratiba que a gente tivesse dentro da Câmara uma Procuradoria. Elas incentivam muito, né, a Patrícia Alba, que hoje é a presidente, já tivemos Estela, a deputada Estela, a deputada Sofia Cavedão, que foram protagonistas também, né, nos anos anteriores. Agora tem a Bayer, né, e a Ana Bayer, que é jovem, né. Então, assim, é importante porque dentro das Câmaras, se a gente conseguir criar, né, nós já temos vários municípios que tem, muitos municípios que tem, Maria Eunice faz um trabalho espetacular em Canoas, possivelmente também vai estar presente. Temos São Nepoldo, cidades maiores aqui em Eristinho, sei que a nossa colega Sandra também está tentando implementar. Então, nós também estamos buscando, né, de alguma forma, quem sabe, né, futuramente ter uma Procuradoria da Mulher aqui. A gente já tem a Coordenadoria da Mulher, que inclusive vão estar presentes lá em Aratiba. Tive agora à tarde também a confirmação da Ana de Oliveira, que vai representar o prefeito Polis, né. Enfim, depois a Débora vai falar também da delegada Raquel. Então, é importante que essas figuras, né, hoje, né, que conseguiram despontar aí dentro do, né, na área feminina, né, mulheres jovens, políticas, deputadas, vereadoras, procuradoras, delegadas, enfim. É importante que elas, prefeitas, vice-prefeitas, né, não temos muitos prefeitos aqui, mas tivemos a Adriana em Itatiba do Sul, que transformou a cidade. Então, a gente observa, assim, que a mulher, ela pode fazer o diferencial. Então, a vinda também desse pessoal para nos dar esse suporte é extremamente importante, né. Então, a gente começa a programação com o café da manhã, que queremos convidar todas, né. Terá também o pronunciamento das autoridades. Depois, então, a participação da Procuradoria da Mulher de Porto Alegre. E depois temos a Joana, né, que é uma mulher espetacular, que é uma advogada, que eu já tenho presenciado algumas falas que ela tem feito, né, dentro desse espaço de poder, a desigualdade de gênero que existe. Então, a gente não vai abordar só a questão política, mas também a questão da igualdade de gênero, né, do quanto as mulheres precisam ocupar seus espaços. E a Joana, ela esteve, ela fez um doutorado na Espanha, então ela tem, assim, um conhecimento espetacular. Então, vale muito a pena as mulheres prestigiarem, né, e buscarem, né, acho que a gente precisa se ajudar, né. A gente está aqui, enquanto mulheres, para nos fortificar, para nos ajudarmos. E a gente fica muito feliz, né, Débora, de termos, assim, pessoas tão renomadas, né, como, né, essas figuras. E temos também o pessoal da Heratiba, que vai estar participando, que é a nossa psicóloga Cissa. E acho que a Débora também pode falar da delegada Raquel, né, que também é aqui de Erechim, que vai estar lá presente, falando sobre a questão da violência. Então, acho que é um evento, assim, regional, extremamente importante, aberto para todas as mulheres, não só para as vereadoras, mas para todas as mulheres. Márcia, eu queria que você falou sobre a palestra da doutora Joana, né, que vai estar participando lá também, falando sobre essa temática da desigualdade de gênero e como as dificuldades que estão envolvidas no processo da mulher ocupar as suas posições de poder na sociedade. Você, que além de vereadora no município da Heratiba, também exerce um cargo de liderança dentro do Centro Hospitalar Santa Mônica, aqui em Erechim, queria que você comentasse quais os principais desafios você percebe como mulher no trabalho desenvolvido, tanto na política, tanto na empresa que você trabalha, como é esse processo e o que a gente ainda precisa caminhar para a mulher realmente assumir uma posição de liderança. É, as mulheres... De protagonismo. Exatamente, nós estamos muito tímidas, digamos assim, né. Eu acho que a mulher buscou, não tem dúvida que a gente evoluiu muito, né, da época lá das nossas mães para hoje, hoje a gente tem muito mais espaços, muito mais reconhecimento nas empresas, na comunidade, na sociedade. Eu mesmo dentro de Santa Mônica me sinto muito lisonjeada e nunca, né, vou agradecer o suficiente a essa empresa que me projetou tanto, que me valorizou tanto, onde eu pude fazer um mestrado na URGS, onde da URGS eu vim para ser candidata, né, foi de lá que surgiu também essa ideia, né, além da história da minha mãe, óbvio, né, como uma liderança política, mas, assim, a gente precisa buscar e a gente consegue, né. Eu consegui esse espaço dentro do Santa Mônica, né, mesmo estando em um público praticamente masculino, né, lá, a maior parte são médicos, homens, né, que estão à frente também da administração, mas eu consegui alcançar hoje, talvez, o maior cargo dentro da empresa, depois da direção. Então, assim, eu agradeço muito, né, essa oportunidade que a empresa me deu, mas hoje a gente precisa avançar mais, né, então eu fui ser política e eu preciso que a gente precise avançar mais, a gente precisa fazer, buscar o nosso espaço dentro da política, porque é na política que tudo se decide. Eu, inclusive, como vereadora, consegui trazer muito recurso para Eristim, para Aratiba, a Débora conseguiu fazer um excelente trabalho em Aratiba, na região, está ajudando os municípios hoje, né, foi secretária da Saúde, então tem... Nós, os dois, somos da Saúde, né, assistente social, eu sou enfermeira, né, então nós temos esse olhar também, né, mais ampliado, né, Débora, para a área da Saúde, mas precisamos buscar outras áreas, né, acho que a mulher pode, e pode e deve, né. Exatamente, com certeza, acho que é muito importante ocupar esses espaços e mostrar a importância dessa participação feminina em todos os setores da sociedade, né. Débora, eu queria que você comentasse um pouquinho, vai ter uma palestra, então, com a delegada também, aqui direitinho, a Raquel Holberg, que falará sobre a violência contra a mulher, é um tema mais delicado, e que, apesar dos avanços que a gente teve nos últimos anos, entre eles, a criação das delegacias da mulher, que são muito importantes no combate a essa prática, a gente ainda percebe que ela ainda é muito recorrente, e, infelizmente, acontece muito, e é algo que a gente não pode mais admitir em 2023, né. Queria que você comentasse um pouco sobre a importância dessa palestra, e de abordar esse tema durante esse encontro regional, para conscientizar as pessoas da importância de estarem atentas, de denunciar casos que apareçam, e maneiras de evitar, no futuro, que isso continue acontecendo. Então, eu tenho dois dados, que eles são até chocantes, né, que é o de 2023, que a gente tem 52 mil casos de violência contra a mulher notificados no Rio Grande do Sul só, e agora, no ano de 2023, são 36 mil já. Levando em conta que muitas mulheres, elas não denunciam, né, muitas mulheres, elas permanecem caladas por muito tempo, porque quando a mulher toma a decisão de falar, de fazer a denúncia, as ameaças aumentam, né. Então, a mulher que já recebe, já é violentada, quando ela ameaça fazer o boletim de ocorrência, a pedir a medida protetiva, ela é mais ameaçada ainda. Então, a gente trouxe a Araquel, a delegada Araquel, para falar, porque ela vai trazer e nos mostrar quais são os meios, como funciona todo o processo. Agora está tramitando uma lei de auxílio-aluguel para as mulheres que estão com Maria da Penha, para quando saem de casa, terem para onde ir. Nesse período do meu mandato, até antes, quando eu era secretária, eu atendi várias mulheres e ajudei a encaminhar. Por isso que a gente tem a ideia da Procuradoria da Mulher. O que é a Procuradoria da Mulher? É uma procuradoria que a gente monta dentro das câmaras de vereadores, com uma equipe especializada, que pode ser um assistente social, uma psicóloga, um advogado, ou qualquer outro profissional técnico que vai receber essas mulheres e fazer os encaminhamentos. Então, é um lugar específico de acolhimento para as mulheres. Por isso que a Procuradoria da Mulher, ela é muito importante. Eu acredito que os municípios deveriam ter sim, porque as mulheres que eu orientei até agora, a maioria delas têm muito medo. Então, voltando ao assunto da delegada Raquel, ela vai trazer todo esse contexto. É um assunto muito delicado, porque eu acredito que muitas mulheres que talvez estejam presente sexta, sofrem violência, porque a violência é muito ampla, violência financeira, violência verbal. Então, ela vai trazer um pouco disso tudo também. Muitas vezes pode nem se dar conta, justamente porque ela não envolve só a violência física, que é o extremo que a gente... E nos municípios pequenos, é muito cultural isso, da violência financeira, por exemplo, onde o homem tem controle financeiro sobre as mulheres. A gente nota muito que as mulheres, hoje, elas veem uma liberdade a partir da aposentadoria. Principalmente as mulheres agricultoras, que é um público que a gente trabalha bastante nos municípios pequenos, elas têm uma liberdade financeira. Então, elas passam uma vida trabalhando, guardando dinheiro, muitas vezes sendo controlada pelo homem, e esperam quando chega a aposentadoria para ter o seu próprio dinheiro. Então, eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar muito ainda, culturamente, para ver uma mudança. É um avanço que, pouco a pouco, a gente vai caminhando e buscando essa evolução. Mas algo que é urgente. Realmente, muitas mulheres sofrem diversos tipos de violência. Acho que a gente não pode mais ficar só nessa questão da violência física, tem a violência psicológica, a violência, essa questão financeira, que é muito frequente e é importante. Mas um tema importantíssimo de ser abordado. E, além dessas palestras, teremos também, então, uma roda de conversa ali com a advogada Joana, como nós já comentamos, e são várias vereadoras aqui de toda a região que vão participar, né? É, já temos por mais, por volta de 30 confirmados, né, Débora? A região toda, acho que não tem mais de 40 vereadoras, né? É claro que talvez nem todas vão poder se fazer presente, porque lá em Arativo na sexta-feira é feriado, porém aqui na região não, né? Mas, além das vereadoras, o evento é aberto para todas as mulheres, mulheres que são lideranças, mulheres lá do interior, lá da roça, da cidade, enfim, é um evento aberto para as mulheres, né? Mulheres na política, mas isso quer dizer que abrange a todas, né? E a roda de conversa será sobre esse tema da violência contra a mulher, né? Exatamente, é um dos temas que hoje está muito presente, a gente não cansa de ver feminicídio aí toda hora, né? Essa questão também da violência moral, né? Da violência, como a Débora falava, né? É alarmante os dados que se tem, né? Apesar de todo o trabalho que é feito, ainda a gente vê, né, muito... A violência é muito presente, né? Então, nós precisamos, enquanto mulheres, buscar mais espaços de poder, né? E isso que nos dá é a política, né? Queiramos ou não, gostamos ou não, a gente, lógico, a gente está na política, a gente vê o quanto a gente pode contribuir, o quanto a gente pode trazer de projetos, encaminhar, quanto bem a gente pode fazer, né, Débora? Então, a gente conseguiu fazer muita coisa em Aratiba, até aqui na região também, a gente conseguiu fazer, trazer recursos, trazer projetos. Então, acho que isso também é importante e as mulheres precisam se dar conta, porque às vezes elas vão lá, elas botam o sonho para concorrer, mas para serem laranjas, não, nós temos que buscar nosso espaço, né? Eu sou... A minha mãe foi candidata também em 1980, onde as mulheres andavam, iam para Brasília, iam para Porto Alegre para serem reconhecidas como trabalhadoras. e hoje elas têm aposentadoria graças ao trabalho que essas mulheres guerreiras fizeram. Minha mãe foi morta, assassinada, nunca viu a cor do dinheiro, né? Mas as mulheres estão lá recebendo esse recurso, como diz a Débora, esperando para se aposentar para ter seu dinheirinho, né? Então, as mulheres têm que se dar conta dessas pessoas que nos antecederam, né, Débora? Das nossas mães, das pessoas que foram batalhadoras, que foram, né, que, digamos assim, que buscaram esses espaços, né, e que hoje, digamos, estaria muito mais fácil para a gente fazer um trabalho, né, as mulheres podem ser mais ousadas, né, do que eram antigamente, só que parece que as mulheres ainda não desencantaram, né, para a política, não desencantaram para buscar esses espaços de poder. E é algo de mostrar o que realmente é possível, né, que tem que ter esse suporte, esse apoio, e que tem gente também que está disposto a trabalhar e dar esse suporte, né, como vocês, que são já... Precisamos incentivar as jovens, a Débora, a vereadora mais jovem, diretiva, né, que bom, né, eu acho que a gente precisa, né, que as jovens comecem a despertar para isso. E trazendo essa renovação na política, né, que é outro ponto que tem, existe muito preconceito no ramo político também, que é com a participação do público mais jovem. Eles fogem, né, da política, mas não, gente, né, é onde se decide tudo, né, a vida deles é decidida aí, de suas famílias, de seus futuros, de seus filhos. Exatamente. E o evento ainda contará com um encerramento, né, com o pronunciamento da psicóloga Cissa Zabotti, e depois ainda um almoço por adesão. Com certeza será um grande evento e o melhor de tudo, aberto a toda a comunidade, né? Quando a gente pensou, a gente pensou, teriam vários temas que nós poderíamos abordar, né, a questão da mulher na política vem muito ao encontro do que a Márcia comentou, né? Começa na política, aí vem as questões de saúde, enfim, aí a gente vai trazer um evento que contempla vários assuntos, né, a questão da mulher na política, a violência, como encaminhar essa violência, e no final, com a fala da psicóloga, da Cissa, a gente traz como a mulher se organiza, se encontra dentro de tudo isso, né? Normalmente, a mulher, ela tem uma jornada tripla, né, o trabalho, a casa, estudo, família, tudo isso, né? Então, a Cissa traz um pouco como a gente cuidar do nosso emocional. Então, a gente vai ter um evento que vai trazer um pouquinho de tudo, assim, e inseramos com a psicóloga que traz mais a parte emocional. Então, fica aí o convite, né, para todos vocês que estarão acompanhando a Expo Aura 2023, mais um grande evento a ser promovido no segundo dia da feira, né, a sexta-feira, dia 6 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, então, durando aí toda manhã de sexta-feira, né, com diversas palestras, diversos debates, a mesa redonda, abordando todos esses assuntos importantíssimos para debater a posição da mulher na política e também em outros espaços da sociedade, né? Eu agradeço muito a presença aqui da vereadora Débora Ciense e da vereadora de Aratiba também, Márcia Balin. Vicente, a gente agradece muito essa oportunidade, agradece ao online, né, e convidamos você, mulher, venha com a gente, venha fazer a diferença, venha participar, né, tire um dia para você, é só meio-dia, né, acho que é importante para que a gente possa, então, buscar mais representatividade, buscarmos ser mais valorizadas, é uma oportunidade, aguardamos todas vocês. Então, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, eu acho que os meios de comunicação estão de parabéns quando nos convidam a participar desses espaços, principalmente quando se trata de um assunto assim, eu digo que é um assunto polêmico, política e mulher, né, então agradecer de coração a oportunidade, e convidar todas as mulheres que se façam presentes, então, sexta-feira, na Feira, na Expoara, Feira Derativa. Isso aí, fica o convite, então, para todos vocês acompanharem esse e todos os outros eventos da Expoara 2023 que serão transmitidos aqui pelo online. até a próxima.